No vídeo de hoje tem eu tatuando o Cloud de Final Fantasy e o Sora de Kingdom Hearts no antebraço, que ficou bem interessante. Tem a criação de uma arte de uma rosa autoral e tem o fechamento de um antebraço inteiro cheio de flashes em Old School. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então não sai daí. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu Artbook pra vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019, ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz pra presentear a vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou pra fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes. A arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei pra fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali pra cada um desses projetos. Ou seja, é como se fosse um grande making of, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu tô disponibilizando. E cada projeto é apresentado da forma como foi concebido, na íntegra. Desde os rascunhos iniciais, até como eu falei, a arte final. E, claro, a versão pronta, né? A versão que foi pra pele ali. E pra você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão pra você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Porque são cinco vídeos por semana, é bastante conteúdo. E assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, arroba Raon Tatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. E você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado. E agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 3 horas e 41 minutos. E esse vlog vai ser diferente, porque eu não gravei ao longo da semana. Essa semana foi uma correria louca, voltando do ano novo, terminando aí esse período de feriado, que na verdade eu nem tive praticamente, foi só dia da virada mesmo, dia primeiro que eu dei uma parada. E aí dia 2 eu já tava trabalhando, e um montão de coisa pra adiantar, porque eu vou viajar pra São Paulo agora. Essa semana eu vou atender lá uma galera. E aí eu precisava deixar tudo pronto, adiantar uma série de projetos. Só que eu também tinha algumas tatuas marcadas essa semana, alguns encaixes que eu fiz de um pessoal que não podia, em outras datas depois, então acabou que embolou tudo. E eu deixei pra gravar tudo agora, então eu vou fazer uma retrospectiva da última semana, pra contar tudo que rolou aqui pra vocês. Na quinta-feira eu sentei pra criar a arte da tatuagem que eu fiz no Lucas. Ele entrou em contato comigo mandando um monte de referências que ele tinha, né? Uma arte que ele montou com um monte de referências misturadas, de videogame principalmente. Só que a arte dele tinha muitos personagens pequenininhos, muito embolados, e não tava de uma maneira que dava pra aproveitar o espaço. Aqueles personagens ali muito pequenos não iam ficar bons na pele, não tava distribuído de acordo com o espaço da anatomia e tal. E eu expliquei pra ele que pra fazer essa quantidade de personagens, a gente teria que fazer uma composição com eles maiores, em destaques, e ocuparia uma área muito grande do braço. Seria tipo um fechamento de uma parte, pelo menos assim. Uma meia manga, ou antebraço, uma coisa assim. Mas que teria que ser uma parada bem grande. Então, considerando as áreas que ele tinha disponível, que era a parte interna do bíceps e externa do antebraço, a gente acabou pensando numa maneira de agrupar alguns desses personagens pra começar a desenvolver eles. Então, em vez de fazer todos eles, já que não daria pra fazer todos juntos, assim, no mesmo espaço, a gente pensou em peças separadas pra agrupar. E aí, um dos agrupamentos dos personagens que estavam ali, que fazia sentido, seria colocar o Claude, do Final Fantasy, e o Sora, do Kingdom Hearts, que são personagens da Square Enix, que são mais ou menos ali da mesma família, do mesmo estilo, na mesma pegada. Então, foi isso que a gente combinou uma arte com esses dois personagens, e eu comecei ali a estudar. Eu fiz uma composição, primeiro, com umas imagens que eu achei desses personagens, fotos de bonecos, eu sempre uso fotos de bonecos, porque a galera tira fotos de vários ângulos. E aí, é bem interessante pra você achar o melhor pose, a melhor anatomia daquele personagem pra desenvolver o trabalho, o desenho, a arte final em cima. Então, eu tentei achar uma composição desses dois personagens que ficasse bom verticalmente. A ideia é que tivesse lá um mais na frente, outro mais atrás e tal, com um ângulo que fosse bem dinâmico. E aí, no fim das contas, eu cheguei numa solução que eu achei bem interessante, que encaixava mais na parte externa do antebraço, eu sugeri pra ele fazer nessa parte. Porque, como ia ter as espadas, é um objeto bem característico deles, que não fazia sentido deixar de fora, era mais interessante do que, de repente, fazer no bíceps, que é uma área um pouco menos verticalizada, se não ficar muito perto do sovaco, e a gente deixou essa área pra um outro personagem, futuramente, aí, um dos outros que ele tá tendo uma ideia. Mas, a gente optou por fazer na parte externa do antebraço, ali, o Claude e o Sora. A partir dessa colagem que eu fiz, aí, eu comecei a esboçar, a fazer aqueles rascões, aqueles estudos, pra passar limpo a estrutura que eu tinha desenvolvido, ali, de composição. E aí, aquele trabalhinho, mesmo, de arte final, de fazer todas as linhas, o sombreamento, os estudos da cor, pra chegar num resultado bacana, num concept. E esse, aí, é o resultado que vocês estão vendo. Eu mandei pra ele, na própria quinta-feira, pra aprovar. A gente fez algumas alterações bem rapidinhas, e é isso. Ficou guardadinho, ali, e a gente ia tatuar no domingo, então, eu volto a falar sobre esse projetinho, já, já, quando a gente mandou ele pra pele. Na sexta-feira, foi dia de tatuar o Pedro. Ele tinha deixado marcado comigo pra fazer um fechamento de antebraço, cheio de flashes em old school. Ele não tinha nenhuma tatuagem, ele queria fechar, de uma vez, todo o antebraço, e ainda fazer uma outra na parte de trás, aqui, do braço, acima do cotovelo. Então, ao todo, iam ser cinco imagens, cinco flashes, com os temas que ele tinha me mandado. E, como foi uma marcação, meio que de encaixe, meio que de em cima da hora, assim, eu não tive tempo de criar com antecedência. Eu falei com ele que, em caráter de exceção, a gente ia criar arte juntos, lá no estúdio. Eu não costumo fazer isso, vocês sabem, porque o tipo de desenho que eu crio, ele é bem elaborado, bem complexo, e, geralmente, são trabalhos grandes. E, aí, eu prefiro ter um tempo de maturação, criar com antecedência, pra provar com o cliente, pra ver se ele curte, e tudo mais. E, também, pra não ter correria, não deixar o cliente muitas horas esperando. Mas, como ele não podia, em outra data, ele não podia esperar, e, aí, eu fiz esse encaixe, eu avisei a ele que a gente ia gastar umas boas horas criando, que ele ia ficar um pouco de mofo lá no estúdio. Mas, ele topou, super animado, super de boa, então, tudo explicadinho. A gente chegou lá, bem cedo, no estúdio, pra começar a esboçar. Eu, primeiro, rascunhei, na pele dele, de caneta Sharpie, a distribuição espacial que a gente queria pra esses flashes. Ia ser um cachorro, um desenho, baseado no cachorro que ele tem, que ia pegar toda a parte interna do antebraço, essa era a maior imagem que a gente ia ter. E, depois, na parte externa, iam ter três imagens. Uma pantera, na parte de perto do cotovelo, um pássaro, perto do pulso, e, naquela parte de trás, assim, meio que na divisa, um punhal, terminando de fechar verticalmente ali. Então, eu distribuí de caneta de uma maneira que ocupasse toda essa região e fizesse, tipo, um quebra-cabeça mesmo, de flash, sem deixar nenhuma área vazia ali, todos encaixadinhos direitinho. Depois disso, eu joguei o papel contact transparente em cima, envolvi o braço dele, pra tirar o molde. Aí, eu passei de caneta ali rapidinho, só pra demarcar essa área. E, quando você tira o contact e bota de novo na folha branca planificado ali, você tem um mapa daquela geografia e da distribuição daqueles desenhos no espaço. E aí, eu fotografei e fui desenhar em cima dessas formas, em cima desses espaços demarcados. Porque aí, é certo que, depois que eu terminar, a gente vai conseguir encaixar de volta no braço dele e preencher direitinho, como eu tinha planejado. E aí, eu sentei pra desenhar no tablet, com base nas referências, cada um dos flashzinhos que a gente tinha combinado. Alguns são mais tradicionais, então, muito uma releitura, mais uma interpretação daqueles desenhos clássicos, a pantera, a águia e tudo mais. Mas, teve algumas criações, principalmente, o cachorro, que é com base na foto do cachorro, que ele mandou. Ele tem um trabalho de interpretação de transformar num traço ou descu. O punhal é baseado na referência, mas eu também fiz algumas criações e tal. E esse pássaro também. Usei muito a referência da foto do animal pra chegar nessa solução final, com base na referência aí que ele também tinha me mandado. Eu fiz tudo com uma linha mais grossa, mais espessa, com detalhes mais simplificados, com menos variedades de tons, de cores. A gente definiu uma paleta. Na hora de criar, eu até usei mais variedades, mas na arte final, a gente definiu uma paleta de cores que ele queria trabalhar, que era basicamente tudo em preto e cinza, com alguns detalhes em vermelho e em amarelo. Então, o que eu fiz foi basicamente criar uma folha de flash. No dia ali, a folhinha é essa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ficou bem bacana. E é isso. Aí, a partir daí, a gente foi mandar pra pele. E eu não lembro quanto tempo de sucessão demorou, mas deve ter sido aí por volta de sete horas, mais ou menos. Não foi tanto tempo assim. Apesar de ser uma área grande, quanto é braço inteiro, mais uma parte do braço, você em Old School acaba que é um pouco mais ágil. Não é tão detalhado, tão complexo. Se fosse em Neutrade, eu ia precisar de muito mais tempo. E, normalmente, eu dividiria em duas seções. Mas aí é isso. A gente gastou um tempão tatuando. Eu tracei tudo com uma liner 14 e sombreei e colori com uma Magin' Round 15. Áreas mais largas, preenchimentos bem sólidos pra dar aquele acabamento ali de Old School. E esse é o resultado final de cada um dos projetos que vocês estão vendo. Eu vou dar uma visão geral aqui do braço, mostrar algumas imagens aí em sequência, porque é um montão de coisas aqui pra mostrar. Então, pra vocês terem uma ideia de como ficou o resultado, como ficou depois de fechar. Ah, essa é uma estética bem bacana. Quem gosta, em vez de trabalhar com fechamento de peça integrada, e fazendo esse álbum de figurinhas. E ele fez de forma muito planejada. É muito interessante que todos eles se conversam na paleta de cor e tudo mais. Então, apesar de serem várias imagens, elas têm uma harmonia. São todas no mesmo estilo, são todas nas mesmas cores. Enfim, o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. E aí, no sábado, eu sentei pra criar mais duas artes que eu vou tatuar lá em São Paulo agora, nessa semana. Uma Rosa dos Ventos. É a segunda versão dessa arte que eu crio. A primeira não ficou muito no agrado da cliente. Ela me explicou melhor os detalhes que ela queria. Me passou uma referênciazinha ali. E aí, eu fui fazendo rapidinho. Essa é mais simples, mais comercialzinha. Aquele padrãozinho da Roda dos Ventos com os detalhezinhos lá. E uma aquarelinha no fundo. Então, não tem muito o que observar. O efeito da aquarela bem simples ali, em duas cores. Um azul e um magenta. Como sempre, botando uns tons mais escuros nas partes de acúmulo de tinta e dando aquela espalhada pra uns tons mais claros, como se fosse a parte mais borradinha ali da aquarela. pra dar esse efeito da tinta. Esse é o resultado aí dessa criação. E a outra era um autoral numa minha pegada, no Neotrade, que vai ser na mão do Alexandre. E ele quer fazer uma rosa pegando bem essa parte de cima aí da mão. Ele tinha me mandado uma referência de uma tatuagem minha antiga que ele gostou muito. Ele queria muito como essa e tal. E aí, eu conversei com ele e falei que esse é um trabalho antigo que ele não representa mais tanto. Então, meu estilo atual, que o meu estilo já evoluiu, já se desenvolveu, que hoje eu tenho uma entrega mais interessante em termos de técnica, em termos de estética, de traço e tem uma linguagem um pouco já mais rebuscada do que essa. E aí, eu mostrei algumas referências novas de como eu tô abordando a criação de rosas hoje em dia e tudo mais. E aí, ele curtiu. Ele tava muito apegado a essa ideia original, mas ele curte o meu trabalho. Ele sentiu confiança, sentiu segurança e ele me deu essa liberdade pra propor como seria essa nova rosa que não vai ser tão igual à referência original dele. Então, eu busquei algumas referências ali e aí, eu busquei uma maneira de encaixar a parte de cima da mão de forma que ficasse bem aproveitado ali o recorte da anatomia que é meio retangular, meio quadrado ali e subir pelo pulso. Aproveitar também e vazar, extrapolar ali pelo pulso pra ter uma área ainda maior. E aí, a solução que eu encontrei foi fazer uma rosa que tem umas pétalas meio anguladas como eu tenho trabalhado agora e encaixar uma das partes aqui das esquinas onde tem entre o dedão e o indicador faz uma quina assim encaixar essa rosa e no outro lado distribuir as folhas então fazer as folhas mais pra cima subindo no pulso e pro outro lado de forma que a rosa não fique tão centralizada então fica um arranjo interessante aí diferente também do que normalmente é feito e dar espaço mais pra eu poder fazer a rosa maior e as folhas maiores se eu tivesse que fazer a rosa centralizada com folha de um lado e folha do outro ia ficar muito espremido então esse é o resultado final eu me amarrei mais uma rosazinha tô louco pra fazer esse eu tenho certeza que vai ficar bem interessante dentro dessas últimas que eu fiz assim então é isso eu volto aqui pra mostrar como que vai ficar essa semana agora no São Paulo vai ser longo o vlog da outra semana vai ser pesadíssimo então aguardem e aí no domingo foi dia de fazer aquela tatuzinha do Sora e do Cloud do Final Fantasy do Kingdom Hearts lá que eu falei que eu criei agora há pouco tempo e aí o Lucas chegou lá pra gente fazer essa tatu a tatu em si deve ter demorado mais ou menos umas 4 horas e meia 5 horas se não me engano tatuando era bem detalhado com uns detalhes bem pequenininhos eu usei uma liner de 5 bem fininha pra fazer os detalhes pequenos um limite aí de onde dá pra detalhar onde fica muito apertado mas ainda tava tranquilo de fazer eu usei uma liner 14 pra fazer os bolds e todos esses destaques esses recortes ali dos personagens eu sombreei e colori com uma Magna Round 15 também um pouco mais aberta ali pra preencher todos os espacinhos e é isso a pele dele era uma pele morena é uma pele no meio termo entre o limite de que dá pra usar algumas cores e que elas pegam ficam vivas ou não ele tava com receio quanto a isso mas eu tranquilizei ele falando que beleza as cores não vão ficar tão vivas quanto uma pele clara mas ainda dá pra usar cores ele tinha muito ainda esse receio de que não daria pra pegar a cor e tudo mais mas dava dava sim os tons mais claros como amarelos e tudo mais vai dar uma tonalizada não vai ficar tão vibrante mas dá uma diferença muito grande no resultado entre você fazer um trabalho todo de preto e cinza ou você jogar a cor por cima e tonalizar considerando o tom de pele do cliente pra não exagerar em algumas áreas pra deixar mais áreas abertas ou pra diferenciar claros e escuros ali mas o resultado final é esse aí que vocês estão vendo deu pra passar bem na paleta de cores dos personagens a roupa do Claudio meio arrocheada a roupa vermelha ali do Sora e o desenho tá bem sustentado na linha e na sombra nos contrastes com preto e tudo mais então ficou bem bacana e essa foi sim a última tatuzinha da semana eu tatuei no domingo inclusive que é uma coisa que eu normalmente não faço eu abri uma exceção ali porque ele não tinha horário porque eu tinha que encaixar isso antes de eu ir pra São Paulo e agora em São Paulo eu também vou tatuar no domingo vai ser uma maratona então aguardem no vídeo da semana que vem beleza? o vídeo dessa semana vai ficando por aqui eu espero que você tenha curtido mais esse resumo se você gostou não esquece de dar um like não esquece de se inscrever no canal que sempre tem novidades são 5 vídeos por semana e a gente se vê no próximo falou? muito obrigado pela audiência até o próximo vídeo valeu! se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse se inscreve aqui no canal é só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela dá um like no vídeo que é muito importante compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela pode ser que você também goste tchau